oi pessoal tudo bem com vocês? eu sou a Jerusa do canal plantando e colhendo no bacuri e aqui nós estamos fazendo umas caminhadas aqui novamente e o dia hoje quero mostrar pra vocês como está aqui já era pra estar inverno não? diga oi Antônio oi o Antônio está aqui comigo na verdade já era pra ter já época de inverno aqui mas gente do céu não está chovendo não tem lugar que está desmanchando em água né e aqui vou mostrar pra vocês que não está chovendo essa época a gente já tinha milho né Antônio milho feijão já estava comendo milho assado milho cozido pamonha é o ano passado agora esse ano não a chuva está pouquíssima eu não sei aí na sua região como é que está mas aqui está muito pouca chuva a gente está pedindo a deus que deus mande uma chuva porque a gente não sabe nem como pedir né porque lugar que chove muito está acabando com tudo e aqui é aqui é verdinho mesmo nessa região que a gente mora é as plantações não seca assim não fica os matos não secam as árvores fica sempre assim verdinho mas na verdade a chuva está muito pouca então a gente resolvi fazer esse vídeo para falar com vocês a respeito disso não sei está aqui com esperança nós plantamos até um pouco de milho feijão e está até bonitinho mas se não chover não vai produzir nada né Antônio não vai dar quase nada a gente não pode não tem como irrigar aqui então tem que a irrigação nossa mesmo vem do céu se não vier a chuva do céu pronto nós não estamos nós estamos perdidos pois é aí resolvi dar uma passada por aqui neste lugar sombrio aqui ó sombrio porque é sombra né porque já mesmo lugar sombrio para falar deve ser um lugar terrível mas não é assombrado mas não é não é sombra mesmo e o sol hoje tá amanheceu o dia com o olho mesmo arregalado e a gente está sempre mostrando alguma coisa daqui para vocês acompanharem daí é verdade então a gente aqui lugar bonito que não falta né Antônio aqui tem muito aqui a gente não tinha passado ainda eu não sei Antônio se aqui foi um barreiro um lugar que tiraram deixa eu mostrar ali como é que está não sei se é o por... eu acho que eles tiraram pedra para colocar na pistava ali na clara é eu acho que eles tiraram pedra aqui com... pedra que está fechada né João é aqui nós estamos passando aqui ó tem que está bem fechado mesmo é cuidado que tem um... tem um toco bem aqui olha só pronto conseguimos passar é um toco não é um raizona é um raizona aí eu acho que foi mesmo eles tiraram pedra para colocar na estrada então olha só isso aqui ó aqui daria um... um barreiro enorme então aqui é... quando a gente chegou aqui já faz um tempo que já tem esse... esse lugar aqui que é um deles... eu queria que eles tiraram aqui barro, pedra, sei lá... pedra né? tem muita pedra aqui queria mostrar isso para vocês olha que lugar aqui ficou até bonito né Antônio isso aqui ficou bonito ficou bonito não tinha filmado ainda né? perto de casa não filmamos ainda então olha que lugar bonito tá vendo? como o canal é plantando e colhendo no Bacuri e a gente mostra tudo quanto é plantações é de tudo um pouco né? é mas assim o sol hoje está quente mesmo então a gente... é uma meia nuvinha branca mas não dá para esconder o sol não né? então olha para isso aqui não sei nem se dá para descer aqui olha ó tem um... você consegue descer? é... vamos ver se consigo descer aqui então aí eles cavaram aqui olha tem um paredão aqui de... de pedra pedrinhas e virou esse... interessante que aqui né? não... eu nunca vi isso aqui cheio de água ele enche é olha porque nós estamos... o inverno está fraco mas ele enche de água isso aqui ficou tão bonito isso aqui não ficou? ficou dá para você fazer um açude mais aqui é... se... se ele escavasse mais é que tem... para ter açude tem que ter aquela mina né? de água né? é... eles colocam só para o inverno depois seca tudo de novo é... seca né? então é isso gente foi só mesmo para mostrar esse lugar tão lindo ó aqui tem muito lugar bonito muitos lugares então fica essas imagens aqui e a gente se despede de vocês olha